A CIDADE NO BRASIL Dar, 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 dar Dar e receber Fazer a troca sem ganhar, sem perder Dar e receber Tardar, tardar, dar o direito a toda a voz Esse respeito que queremos para nós Dar atenção ao nosso chamar Compensação de quem sabe escutar Tardar, tardar Tardar, tardar, dar o direito a receber Tardar, tardar Tardar, tardar, dar o direito a receber Devia ser a nossa forma de viver Tardar, tardar, tardar Tardar, tardar Tardar, tardar, dar o direito a receber Fazer a troca sem ganhar nem perder E receber Trocar, trocar, trocar a ideia Para conhecer essa candeia que queremos acender Trocar o espaço, trocar a dança Trocar o gesto que alarga uma aliança Trocar o corpo, trocar a voz Trocar o canto para não cantar nos sons Trocar o espaço, trocar a dança Trocar o gesto que alarga uma aliança Trocar a ideia para conhecer Essa candeia que queremos acender Trocar o corpo, trocar a voz Trocar o canto para não cantar nos sons Trocar o corpo, trocar a voz Trocar o canto para não cantar nos sons Trocar, trocar, trocar Trocar, trocar, trocar Trocar, 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 trocar Trocar, trocar, trocar Trocar, 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 trocar Porque amanhã sei que voltas a adiar E tu bem sabe E tu bem sabes como o tempo foge Mas nada fazes para o agarrar Foi mais um dia Foi mais um dia e tu nada fizeste Deixas passar Deixas passar Enquanto tu queres Mas é tarde demais Mas é pra amanhã Oh, ah, ah, ah Oh, ah, ah, ah Oh, ah, 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 ah Ai, tu bem sabes que o trabalho faz Mesmo de quem diz que quer trabalhar Eu sei que tu andas a procurar Esse lugar que é certo vai contigo Do que aparece tu não consegues gostar E do que gosta já está preenchido É para amanhã bem podias fazer hoje Porque amanhã sei que tu voltas a adiar Ai, tu bem sabes como o tempo foge Mas nada fazes para o agarrar É para amanhã bem podias viver hoje Porque amanhã quem sabe se vais gastar Ai, tu bem sabes como a vida foge Mesmo de quem diz que está para adorar É para amanhã na sala não faças hoje Porque amanhã tudo se há de arranjar Ai, tu bem sabes que o trabalho foge Mesmo de quem diz que quer trabalhar Trabalhar, trabalhar, trabalhar Trabalhar é para amanhã É para amanhã É para amanhã Ai, tu bem sabes que o trabalho é Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau